A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sento em vagônia, que é fredo, mamãe I corpi strepieni, silencio Se escopriva amor, ogni giorno E vedo quei instanti Ci toccam amor, com o functione tem E pós ci sentivamo lì E tanto passado é sido amante, sabe? Encuentro esses poquinhos 小 Esquieto 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 E aí 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 E aí